Olá galera, Rafa Mito na área, trazendo pra vocês a continuação do detonado de Pokémon Yellow, galera. Já aproveito pra você deixar aquele like e mandar um comentário pra deixar a gente no canal. Se inscreva, se não é inscrito e ative o sino das notificações do PK Manado, se não é um dos games, se bora. Bom, tô aqui no Poké, tá? Eu tô aqui com duas Pokébolas apenas, vou comprar mais três. Só pra manter cinco Pokébolas? A gente não sabe, né, cara? Você que acompanhou o outro detonado, deixa aí seu comentário aí, se você viu o início. É... Comprar mais três, né? É isso. Três Pokébolinhas. Bora. Vamos seguir a vida, cara. O que é isso aqui? Deixa eu decorar esse caderno todo. Ah, vai, é. Decora. Diz que os Pokémons são nossos amigos, são nossos friends, cara. São mais que amigos, são friends. Aqui, tipo, uma escolinha de Pokémon, né? Aqui temos a loja, não temos nada aqui, né? Vamos seguir. Confirmar se o meu Pikachu tá em cima? Tá em cima, meu Pikachuzão. Acho um monstrão, cara. Quando foi fazer compras, em Piltertivik e passar por treinadores de Pokémon. Foi? Agora você quer seguir? Desculpa ter atrapalhado. Deixa eu pegar. Ah, ele vai mostrar como é que caça Pokémon, né? Esse velhote que ensina como é que captura Pokémon, né? É isso. E aí, se soltou, maluco. Estou sem as Pokéballs. Ah, o trouxa. Foi embora. Deixa eu ver o que temos aqui. Papaiadeira dos Pokémon. Só muito fácil de lembrar. Olha o Chico, olha o Chico aqui, ó. Olha o Chico. O que temos aqui? Temos o ginásio aqui, né? Só que esse ginásio é o último ginásio, então... Nós ainda não podemos batalhar neste ginásio, né? Aqui encontrei uma poção, né? Quer ver, ó? Vou só aqui para ter certeza. Pokémon de... Tá, vamos seguir. Seguir para onde? Pegue um momento da sua coleção. Quanto mais, mais fácil de se lutar. Certo. Aqui é... Rota 2, Viridiana para Filter. Filter City. Não sei qual é o Pokémon que tem aqui, mas eu acho que é o Pokémon repetido também, né? Tenho certeza, mas acho que é. Vamos ver se está tudo certo aqui. Está tudo certo. O Rattatabixo surgiu. Floresta de Viridiana, cuidado aqui é um labirinto. Assim que eu gosto. Está para ganhar seus Pokémon. Procure mais espécie pela Floresta de Viridiana. Bora lá. Estão fazendo batalhas. Opa, temos batalhas aqui. Temos o primeiro labirinto do jogo, Floresta de Viridiana. Vamos batalhar aqui. Estão esquecendo que o primeiro é o Brock, né, cara? Então temos que treinar um Pokémon para o Brock. Eu não me lembro se Pokémon lutador é bom quanto a pedra. Deixa eu ver se Pokémon lutador é bom quanto a pedra. Deixa eu ver se Pokémon lutador é bom. Normal pedra. É, então lutador é bom. Então é bom treinar o Mankey, né? É bom treinar o Mankey. É bom treinar o Mankey. Vídeo da Machoso. Deixa eu ver se eu tiver. Aí, Pokaixu. Cara, é muito pouco de dinheiro na primeira parte. Vamos mudar aqui e botar o Monkey. Dá uma treinada no Monkey. Olha, um Kadrapi. Esse eu quero pro meu time, hein. Cara, para com esse negócio de fio, cara. Olha com esse treco de fio, cara. Falhou, trouxa. Vamos capturar esse KTP, mais um Arranha. Vamos capturar esse KTP, mais um Arranha. Vamos capturar esse KTP, mais um Arranha. Morre não, cara. Morre não. Aí, o KTP é meu. Não. Não. Ué, ele não fica no meu PC? Que saco, cara. Ele deveria ficar no meu PC, cara. Que chato. Vamos ver o que tem pra cá. Temos outro desafiante aqui, ó. Se não quer lutar, fique longe dessas graminhas. Vamos lutar aqui, ó. Eita, tô com o Monkey. Fiz besteira. Ok. Pokémon? Não. Cadê o Pocachorro? Não usa batada em mim, não, cara. Choque do trovão, maluco. Desafio não, cara. Morra. Monkey nível 4, hein. Outro KTP? Vamos mudar aqui pro Monkey de novo? Então ele pode compartilhar assim. Na primeira geração a gente pode compartilhar a experiência assim, dessa forma. Aí vem aqui e bota o Pikachu de novo. É de compartilhar a experiência e poder subir, né? Porque o Brawl que a parada é... Usar Pokémon lutador. Usar Pokémon lutador. Vençamos samurai, maluco. Tá. Deixa eu ir por enquanto. Conta de professor VPC para ver a sua Pokagenda. Eu queria trocar na verdade, cara. Vou lutar aqui. Tem uns treinadores, passa por mim. Três, hein. Meta pode, pede da meta não pode. Tá, o Pikachu. Ah, ele usou o duro. Mano, eu sei que esse duro é muito chato, cara. Ele aumenta a defesa dele consideravelmente. Já era trouxa. Tem outras. ин warriors Ancherin lvl 5 aí é boa, hein. Assine em um Ancherin. Tadadada. Ele ainda não pegou um golpe que freste. Então volte. Ai patada! Ui! Paupe forte! Outro meta pode, meta não pode. É o Monkey e troca pro Pikachu. Finalizou duro! Toma! Não use esse duro não, cara. Viu o Seisman aqui, boa! Vamos seguir a Floresta de Veridiana. Opa, o que é isso aqui? Poção é bom. Ah, não é bom. É muito bom. Poção é muito bom. Aqui não tem jeito, tem que passar por isso aqui. A luta aqui. O Monkey tá na frente. Que é pra gente dividir a nossa experiência com ele. Nível 8. Bem interessante agora. Pokémon Pikachu. Pika Pika. Do Fuse. Pux. Choque de Trovão. Ai patada. Tem que dar mais uma patadinha, mano. Complica pro Pikachu, hein. Valeu! Ah, mas é só o Choque de Trovão que ele tem, né? É o Death Pikachu, muito bom. Metapod. Sim. Monkey. Divide a experiência aqui. O que eu achei muito bom pra fazer isso, né, cara? Nas outras gerações de Pokémon não precisa mais fazer isso, né? Porque eles dividem a experiência já direto. Aqui só pega o Compartilhador de Experiência no final. O que achou meu trunfo, né, cara? Vou manter ele até... Caterpie? Eu já tenho Caterpie, né? Eu acho que já... Vamos treinar um pouco, Monkey? Pra ver o poder dele. É um golpe forte? O Aranha. Falhou, Trosh. Boa, nível 7 pro Man aqui, hein. Mais um Caterpiezudo. Vamos voltar com o Man porque vai subir o nível dele, né? Mais um Caterpiezudo. Esse Caterpiezudo tem uma defesa interessante, hein? Tem que usar 3 Arranhões pra matar ele. Diminuo minha velocidade. Mas um Caterpiezudo tem uma quantidade. Bora. bora poção, muito bom não roube os pokémon dos treinadores pega os seus sim, não dá pra capturar o pokémon dos treinadores isso é uma parada básica e de gay, mano vamos treinar o monkey o monkey ta no nível alto o nível 6 ai meu deus é um bom ataque dois ataques desses eu levo destempera ai o pikachu aqui eita não tinha minha precisão ah cara não tinha minha precisão não eu não vou abusar vou usar a poção aqui no pikachu tá bora o monkey ta ferrado mas eu não não vou usar o monkey na batalha só vou dar a experiência pra ele pikachu sai fora cara choque do drovão ai golpe forte ai golpe forte derrotando samurai não me lembro não me lembro mas deixa eu ver aqui a agenda perpi metapod ele ta nessa área metapod aliás só tem nessa área metapod né mas é raro de aparecer não sei como eu tenho que ter de pi preciso bater cabeça com isso agora eu quero ficar longe dessas graminhas tranquilo saímos da cidade arrancamos o golpe especial pokémon tá caverna vai em lugares diferentes para caçá-los tá também tá chegamos chegamos a pilter quanto tempo ainda temos de game aqui bastante tempo de game vambora dica do dia acho que o pokémon vai ficar forte ganhando mais pontos de experiência eu não lembro quanto qual o nível do brock mas é bom botar o monkey nível 10 ou 11 né tá vamos ver aqui o que é esse velho aqui meta da lua algum pc tem pokémon tá então vou depositar aqui um pokémon terminido da macho fêmea e ratatá pidgey eu vou depositar o ratatá e bicho solto retirar vou tirar o caterpie tá eu curto o caterpie vou vou como ele deve estar machucado eu vou pegar aqui não tenho certeza na floresta viridiana vamos botar aqui o treinamento aqui do tá vambora vamos treinar aqui o monkey por aí tá o nível 10 por aí pra ver que pokémon temos aqui também né nidroma macho vamos lutar que safado man olha me bateu que canalha o monkey o monkey é 51 nível 8 muito bom o monkey vai me ajudar no brock tô pensando em treinar na floresta viridiana mas deixa eu ver que pokémon mas deixa eu ver que pokémon temos aqui dois arranhar dá uma boa ataque hein bora ver aqui nidromfeme agora Eita! Ui, patada! A era terceira perdeu! Temos de 2 na feira? Macho! Macho! Se eu não me engano, é nesse Pokémon que dava pra gente pegar o Charmander Charmeon e... Cubassauro, né? Mais um Femioso aí! Ih, cara! Sai daí! Eu não vou me bater com os HM, porque o HM só pode ensinar uma vez, né? Mas... É... Eu posso utilizar o Poké Rex E aí eu escolher os ataques do Pokémon, né? É... Não tô vendo muita diferença aqui não, tem muitos Monkeys... Bora ver se eu deixei algum Pokémon aqui, que eu pouco usei o Matinho aqui, né? Caterpie eu já tenho... Eu acho que só tem Caterpie aqui... O Idol tem na outra versão, né? Eu vou passar um tempinho aqui... Eu vou passar um tempinho aqui... Eu vou ver como é que ele faz... Eu vou passar um tempinho aqui... Opa! O Meta pode! Porque o Meta pode e o Meta não pode! Opa! Eu vou pro forte, hein? Não, o cara não usa isso não! Vou usar Poké Bola! Olha que safado! Se ele não quer eu vou dar mais uma arranhada nele! Segura, segura, segura! Aí garoto! Fica duro, fica duro! Agora foi! Aumentamos aí com o Metapod, hein? Não, vou botar pro teu... PC de alguém aí, PC de alguém... Eu acho que é isso, né? Eu acho que não vou encontrar muita coisa diferente aqui... Ah, foi, vamos lá. Vamos lá. E aí, eu vou botar pra gente... Ah, vou botar aqui depois. Ah, tudo bem? Ah, eu vou botar aqui depois. Eu vou botar aqui depois... Obtube, né? Ou não vou botar aqui em cima... Tá, ok? Ó, só Meta pode. Boa pro tornoose aqui dentro de cima, né? Eu não queria usar esse Harden dele aí, aí dificulta, né? Aí... É, aqui eu acho que é isso. Bora ver. Vou focar nessa área aqui, ó. Aqui eu acho que essa área vai dar mais experiência. Opa! Marquei nível 9, hein? Aí, deu bom, hein? Rasteira. Muito bom. A rasteira é um golpe... É um golpe de... De luta, né, lutador? Opa! 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 Enfim, né? Opa! 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 Mas não é bom. Contra Pokémon normal é bom. Não é muito efetivo. Aí eu me dei mal. Eu quero usar o Arranha normal. O Arranha tá tirando mais. Olha que safado. Aia! Poção. Excelente. A pergunta que não quer calar é, eu consigo ver o poder? É bom ataque? Velocidade. Pô, eu não consigo ver o poder do ataque. Ah, beleza. O que é isso? Taque lutador contra... Ih, falhou? Sacanagem, mano. Vamos ver se eu vou no nível 10. Acho que aqui é isso. Eita, eu pediguei, hein? Nível 7. Excelente nível. Falhou, trouxe. Falhou, trouxe. A nível 7 é bom. Subir bastante. Uhum. Uhum. Uhum, 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 uhum. Eu acho que o low kick ele não tem uma... como é que se diz... efetivo. Ele não tem uma precisão muito alta, não é 100% né. Ah, eu pego outro, pedi ganho nível 7, que difícil. Meus aranhas estão acabando. Acho que eu tenho mais um aí de... Eita! Tá que forte em mim, hein. Desavento não, cara. Para com isso. Acho que dá para mais uma, né. Nível 10. Eita, mais um pd gay, hein. Arranha? Eita, que foi violento. Bom, agora acabou-se, né. Acabou-se que era 12. Bom, temos a rasteira do monkey. Vamos salvar e enfrentar o Brock. Se vai ser bom ou não, já não sei. Vamos entrar aqui no Pokémon. Curar. Tchau. 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 Tchau.